Céu não há, hoje foi embora Tem mas não tá ou não quer aparecer Alto lá, onde ninguém mora Longe daqui Céu não há, tudo é só e está A vagar, em suspenso Tão distante do próximo, distante do próximo, distante Tudo está, resolvi cantar pra ver Vim aqui pra lhe agradar Outro céu, outro céu No quarto de hotel Outro chão Outro chão Levou Batia o sonho E nesse sonho eu dançava com você Leava o dia E nesse dia eu dançava com você Mas era sonho Vem a luz bonita Lume a lá Raio da manhã No lua Vem a luz bonita Lume a lá Raio da manhã No lua Oh, oh, oh